O relatório da reforma trabalhista foi apresentado hoje na comissão especial Mudanças na lei de terceirização e fim do imposto sindical são alguns dos pontos acrescentados pelo relator à proposta do governo O objetivo é valorizar as negociações entre patrões e empregados Já antes de começar a reunião, deputados da oposição pediram sem sucesso o adiamento da leitura do relatório Eu lhe apelo ao bom senso, à sua sensibilidade, presidente Qual a pressa? O relator da reforma trabalhista disse que foi democrático ouviu todos os especialistas sugeridos pelos deputados e analisou todas as emendas, que foram mais de 800 Esse é um processo de negociação, nós estamos apresentando a nossa visão do mundo do trabalho Nós vamos apresentar os nossos pares, nós não somos a última palavra Existem os prazos de vistas e de emendamento ao substitutivo porém também existe a possibilidade de se votar um requerimento de urgência no plenário na próxima terça-feira, o que irá suspender esses prazos e possibilitar que seja votado na semana que vem aqui na comissão e na semana seguinte no plenário da casa O deputado Rogério Marinho leu o texto que trouxe mudanças importantes para a legislação trabalhista A principal é a previsão de que os acordos entre patrões e empregados poderão prevalecer sobre as leis O relator apresentou os direitos que não poderão ser negociados São 29, como normas de segurança e saúde, fundo de garantia, salário mínimo, 13º salário e férias proporcionais Para exemplificar o que a lei permitirá negociar, foram listados 16 assuntos entre eles, plano de cargos e salários, parcelamento de férias e banco de horas O relatório da reforma trabalhista incluiu regras sobre a terceirização que teve nova lei aprovada no mês passado O relator garante aos trabalhadores terceirizados os mesmos direitos dos outros empregados no local de trabalho como atendimento médico, alimentação, transporte e treinamento dá mais uma garantia Proíbe que a mesma pessoa seja demitida e recontratada como terceirizada por uma empresa no período de até 18 meses Outras mudanças receberam duras críticas como a criação de regras para a publicação de súmulas na Justiça do Trabalho o fim da cobrança da contribuição sindical obrigatória e ainda a possibilidade do trabalho intermitente O trabalho intermitente é o que pode haver de pior em termos de prestação de serviços porque é a legalização do bico ou seja, o empregado pode ficar à disposição do empregador sem receber O maior problema que eu vejo em tudo isso é que ele transforma a partir de agora o que o sindicato negociar vai valer mais que a lei e ele retira o principal instrumento do sindicato que é o recurso Eu estou muito feliz, eu acredito que a gente estará avançando muito na legislação trabalhista que vai permitir empregabilidade, vai permitir desenvolvimento e progresso para o Brasil